Meus amigos, hoje é o grande dia de entregar um novo celular da minha avó pra ela, velho O bagulho é o seguinte, esse aqui é um novo celular da minha avó É um Samsung A11, é um novo modelo da Samsung Ontem de madrugada eu comprei esse celular pra ela E hoje eu vou... vou entregar pra ela, tá ligado? É o seguinte, eu fui no shopping, aqui da minha cidade mesmo, fui na loja da Samsung Mano, eu gravei o vídeo inteiro comprando esse celular pra vocês E ontem como ficou muito tarde, mandei mensagem pra minha avó, ela não me respondeu Aí eu não fui na casa dela, eu tô indo hoje Mas velho, você pensa que entregar esse celular aqui pra minha avózinha De 61 anos, que é viciada na internet, de grátis Minha avó, mano, minha vovó, minha vovó, viciada em jogo, minha vovó é virtual Minha vovó, ela mano, mexe mais no Instagram do que eu Minha avó, mano, ela é ligada nos assuntos lá do gospel do dia, tá ligado? Ela é mais aprenada do que eu Essa tudo tá acontecendo de fofoca Minha avó é Maria Fifi das venhas É, irmão, minha avó, ela sabe de tudo que acontece Então é o seguinte, hoje eu vou trollar minha avó com esse celular quebrado aqui Pra quem não lembra esse celular aqui, mano, é o meu iPhone 11 Pro Max Que, infelizmente, sofreu um acidente que ele caiu E eu passei por cima dele E ele quebrou tudo Mas um dia eu vou arrumar ele, mas como... Tomara que um dia eu arrumo Como? Não sei Como? Eu vou arrumar Vai aproveitar o que dele? Um dia vocês vão ver, eu vou arrumar esse celular aqui Mas, velho, o que que eu vou fazer? Eu tô com essa caixa aqui Não é patrocínio nem nada Eu achei essa caixa lá embaixo E patrocina nós Ó Mano, patrocina, patrocina aqui o Lada Hunt aqui, ó É, eu sou legal aqui, ó A caixa de seis mil é bonita Então eu vou usar ela É, não tenho caixa Então, o que eu tava pensando? Eu vou tirar esse celular da caixa Vou ficar pra mim, né? E vou dar um susto pra minha avó Mano, é a quinta vez já que eu tiro esse celular da caixa Antes de dar esse celular pra minha avó Uma hora eu quebro ele Ó, então eu vou colocar esse celular aqui E o que que eu tava pensando em fazer? Então, rapaziada, eu vou colocar esse celular aqui dentro Dentro da caixa Vou fechar, mano, porque é uma caixa muito bonita, né? Uma caixa de presente Eu vou chegar na casa da minha avó muito feliz E eu vou abrir essa caixa Com um novo celular da minha avó E eu vou fazer simplesmente isso aqui Mano, a minha avó vai entrar em desespero E eu vou mostrar um novo celular da minha avó Quebrado, rapaziada Então, rapaziada, basicamente a trollagem vai ser essa Ela vai meio que quase chorar Eu não sei qual que vai ser a reação dela Eu acho que eu vou matar a minha avó de infarto Porque ela tem 61 anos Eu acho que ela pode morrer Mas o vídeo vai ser nervoso Porque o celular novo dela vai estar no meu bolso Então, mano, sem mais enrolação Enrolando muito demais Vamos partir pra essa trollagem inesquecível E eu vou gravar tudinho pra vocês E é isso aí, mano É nóis Meu Deus, amigo, que tal tudo é o seguinte Vem, vem Aqui está o celular da minha avó Tá Bonita, né? Tá vendo? É, valeu pra patrocinar a nós Isso, patrocina a nós, né? Ó, mas aqui dentro Asa do celular Novinho da minha avó Só que na hora que eu abrir, mano Vai fazer isso Aí Vai, 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 não? É Não é, né? Aí na hora que eu fizer, mano Minha avó Pode crer Ela vai ter um piripá aqui no coraçãozinho dela de velhinha De 60 anos Nossa Vem agora esse vídeo, ó, que deu Matei 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 Não, mano, rapaziada Eu juro, mano Minha avó Ela vai ter um troço Ela vai ter um infarto Ela vai ter um... Vovó Você é tão legal Vovó Eu te amo Tipo, mas aqui, ó Aqui no iPhone, ó O que você ganhou com essa caixa? Nossa senhora Eu não ganhei, não me mandaram Patrocina a nós, pelo amor de Deus Eu não sei o que tem Eu achei essa caixa aí que ele ganhava Eu não sei nem o que é Eu não sei nem o que é Mas eu quero ganhar Não foi você ganhou aquela caixa? É bonita aquela caixa Vita Power Esse foi o que você ganhou Mas o povo vai achar que é patrocínio, mas não é Patrocina a nós, esse Essa caixa aí? É, eu quero ganhar caixas Bonita, né? É, eu quero ganhar caixas Você vê o logo deles, o T, ó É Novita Tá Então, mano, é isso Eu vou lá levar o celular novo pra minha avó O celular novo dela Ah, mano, já quebrei a caixa Nossa, vai ser engraçado Mas que jeito que quem é com o celular? Assim, como você vê? É, não sei Você tem que derrubar de cima que tem água Isso, gente, ó Vai derrubar o celular pegando pela pontinha Seu estufa isso, caramba Vai pegar bem na pele Vai cair, vai cair É, vai cair Então, mano Eu vou lá levar o celular novo pra minha avó Vocês estão convidados pra ver essa trollagem Se vocês tiverem sem fazer nada Vocês podem aí, se vocês também não quiserem Tem bolo, tem bolo Mano, vovó faz bolo, hein? Quase indo lá, mano Quer ir lá? Dá uma voltinha? Até aí Eu só vou aí e vou voltar, mano Não é pra falar pra ela fazer Fomeado Mano, fala pra ela que você tá indo Tá bom, então Mas você acha que bolo... Tem bolo Tem bolo então Aí, vamos lá então Bolo de cenoura pro chocolate Ihuuu Então bora, bora, bora Meus amigos, já estamos chegando na casa da minha avózinha É aqui na zona norte de Londrina Você pode ver que o... Ô, de verdade Sabe o que as pessoas falam da nossa cidade? A terra é muito vermelha, mano Porque muita gente que assiste a gente É de São Paulo Aham Velho, olha isso aqui Nossa terra Olha o barranco ali, ó Olha o barrancão Que choveu, né Ela escurece Sim, sim E tipo, sabia que aqui, acho que só tem dois lugares no mundo que tem a terra vermelha assim? Onde que é? Que é aqui em Londrina e outro lugar que é lá em perto de Roma, se não me engano Tipo, outro país Sério? Aham Mano, tipo, aqui é pequena Londres, rapaziada Tipo... É sério, mano É Londrina porque... A terra é muito vermelha, né mano? A terra é muito vermelha A gente é acostumado A gente que tá aqui, a gente é acostumado, mas todo mundo comenta Não, a gente fala vermelha mesmo, mano É, não Como é que pode? As pessoas que veem o vídeo falam Mano, como que a terra é assim? Porque lá em São Paulo A terra é cinza É meio areiada É meio... Isso É dois por prazo do mundo mesmo, sério mesmo? Não, é sério, mano E é bem fértil Ó, ó, pode ver O chão fica puro barro quando chove A água é vermelha no chão Sim É que não é, acho que é marrom, né? Não, é que na RV é marrom Mas todo mundo vê vermelho, né? Porque eles não tão acostumados Pé vermelho, por isso que fala pé vermelho, né? É, cidade do pé vermelho Calma, sinto vermelho Acredito Qual é o gosto da terra daqui, né? O quê? O gosto da terra é gostoso Você já comeu terra daqui? Você já comeu essa terra aí, não? Quando as crianças esparram pedra Tá vendo? Eu comi terra até uns 15 anos Você não comeu, não? Não parece que tem 15? Ô, louco A minha barro aqui, ó Só porque você não tem barro de lenhador Ah, faz pra lá Mano, já estamos chegando Eu quero ver muito a reação da minha avó Quando ela vê o novo celular do... E o bolo? Não, não, é pra comprar Não, não, é pra comprar Não, não, é pra mim Tá no canal Alô, eu tô indo lá com a do bolo É? Mano, vamo comprar bolinho Vamo chegar na casa da vózinha Tomar aquele cafezinho gostoso Mano, esse dia chuvou em casa de vó Tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Mano, vamo partir então Já que a gente chega Ó, o Renan foi lá na padaria E aí, comprou o bolinho? Bolo não tinha bolo, mano Não tinha? Não, na padaria não tinha bolo Ué? Não, mano, comprei coisa, hein? O que que você comprou? Vamos ver Hum, bom, bom De litras de 4 O quê? Hum? Hum? Ó Entendi Pra quem quiser lanche natural Tem que comprar tudo isso Nossa, que delícia Mano, isso daqui Casa de vó tinha que ter Vamo ver Porque na minha vó ela tinha E eu quero usar frigideiro Olha, sacra, deixa Deixa Que que é? Mostra Queijo Queijo branco Frito, eu quero fazer frito Ela faz pra mim, né? Faz, faz, né? Pra faz Que que você comprou mais? 10 pães 10 pãezinhos 10 pãezinhos Pães franceses Pães franceses Nossa, mano, na moral Morte de presunto e moçarela Mortandela com cresunto e queijo Hummm Vamo comer, vamo comer Vamo, mano, na moral Vai ser tão gostoso Vai, vamo Nossa, mano Você levou um chupão lá? Tá quentinho o pão Ah, eu entendi Quete chupão Eu falei, caralho Quete chupão Mano, na moral Ô, vai ser uma tarde tão gostosa Eu vamo hoje, mano Vamo comer lá dentro do carro, não Vamo comer lá dentro É, lá na vó Lá na vó Lá na vó Isso, lá na vó Bora Não, vai comer nada aqui não É um salamão pra vocês, vai ver Ah, salsichinha É, é Aquelas, bem pequenininhas Aquelas de conservo, tá ligado? Aquelas que vende no caixa, assim, da sadiça Ah, barul, 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 barul Mano, vamo partir pra casa minha Ô, olha ali a maroca como é bonita Vamo bora comer, Vi Vamo, vamo, vamo Vamo Rapaziada, né Acabou de perceber que nós esquecemos o celular O presente Não, o celular não Mas o presente A caixa Oxi O quê? Mas o presente não veio? Não, veio, tá aqui O presente veio Ah tá, mas esqueceu a caixa pra fazer o... Pra derrubar É, o tanto que me falou daquela caixa É E aí, meu garoto Você tá bom? Eu também Tá bom Bom? Fica à vontade mesmo Ah, meu garoto Lembra aquele celular que eu falei que ia dar pra avó? Comprei Vamo tomar café Vamo, vamo tomar café É Eu, eu escondi Eu escondi Eu não falei nada pra avó O meu avó sabia Eu sabia Mas aí ele publicou o vídeo Ela viu o vídeo? Ela viu o vídeo? Aí ela viu o vídeo, né? Então é por isso que eu tô falando Eu falei pra ela Eu falei pra ela Tem uma surpresa Ah não, mas tem surpresa Todo dia ela me perguntava E aí, cadê a surpresa? É, sabe bem que minha avó Eu posso assistir todos os vídeos Mas é por isso Ovô, você vai ver uma surpresa diferente Do que você acha que você vai pensar Vamo lá Vamo lá Vamo tomar café Cheguei Oi vó Cês, ó Cês, ó Que bom prazer te receber aqui Comprei Cês, ó Cês, ó Caiu, Léo? Paguei o café Ele pagou dois, para o Mortandello Ele tá falando deis de café até agora Sai foi na trufada, né? Aham Mandou cortar fininho Fininho, fininho Ah, eu falei nada Não, mas eles cortam eles Não, mas eu trouxe um queijo Que esse queijo... Dá pra fritar Mineirinho? Quero fritar, pode Ah, vai dar um trabalho Vai dar um trabalho Vai dar um bichão dos ovos Entra aí Parabéns, muitos anos de vida Olha, esse menino faz sucesso com a meninada, hein? Por quê? É sério? Pô, você conhece o Coronado? Se gostasse, né? É sério? É sério? Acabou, acabou o reinado do Léo. Oi mãe, como você tá? Chequinha? Parabéns, parabéns. E aí? Cansadinha. Cansada e a gente tá... Como que você tá? Bem. Um gostinho. Um gostinho também. E o café? E o café? Vamos lá fazer o café, vamos lá. Vamos fazer o café, vamos fazer o café. É, vamos fazer, vamos fazer. Vem, vem, Renan, vem, Renan, vem. Aqui, ó. Cai de vó, né? Olha aí, ó, fogãozinho. É, tem um... Olha, você comprou café? Não. Não, o café é o que ele diz, é tudo isso aqui, é. Um banquete. É isso. Sem café. Esquenta qualquer coisa. Quem quer o café? Aqui é o seu robes. Vai lá, Boblão. Não, não é que é, não é que é... É pogo. É café da tarde, bó. Ah, mas eu quero um café. Agora eu quero. Você quer queijinho quente? Cadê aqui o queijinho? Isso, pega o queijinho, pega o queijinho. Você quer a frigideira ou naquela forminha? A frigideira. Ah, esse queijo é bom, hein? É delícia. É delícia. Sabe o que você já comeu? Muito. Minha vó fazia pra mim. Prito, assim, sabe? Por que eu boto de mania de fazer? Minha vó fazia pra mim, em vez de falar. Ah, tá bom. Você tá me arrumando. É, não. Vó. Ó, faz bem certinho, bem gostosinho, bem bonitinho. Pra nós arrumar uma discussão, porque o Renan pagou aqui, ó, o parado aqui, tá ligado? É. Então eu vou jogar ovo na sua cabeça. Nossa. Não, não, ela acabou com meus ovos. Não, isso aí me deve de uma caixa de ovo. Eu joguei dois ovos na cabeça dela e deu uma caixa. Inflação. Dramática. Inflação. E aí, o pãozinho tá quentinho. Vamos comer. É, vamos comer, mano. Mas tá com mais fome do que... Não, mas vocês querem de onde? Não, a gente não almoçou direito hoje, mãe. Mas já é... Nossa. Não, não almoçou, não. Lavar a mão os meninos? Claro, vó. Lavar a mão. Tudo lavadinho. Vamos entender, bom. Comprei. Nossa, que coisa que eu já coloquei nessa caixinha. Deixa eu lavar também. Brincadeira. Lavar a cabeça aqui? É. Corta aí, vó. Pega ketchup, requeijão, as coisas aí. É, um real, mas... É, gostou? Olha. Nossa senhora, né? Bonito, né? Eu comprei dez pães ontem. É chuspe. Vai, vai, vai. É chuspe. Vai, vai, vai. Nossa, você já tá comendo? Vó, pega ketchup aí. É chuspe. Hum. Hum. Não é real, moço. É sim, vó. Ele vai patrocinar a nós um dia, quando ele for famoso. Eu gosto de real, mas... Pega copo. O Renan tá fazendo tudo sozinho. O Renan tá fazendo tudo sozinho. Tá com fome. O Renan tá lá amarrado, né? Não pode. Vai virar assim no seu? Pode colocar um pedrinho de real. Mãe, faz pra mim? O que faz? Eu... 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 Eu fico pensando. Hummm. É ketchup? Tudo da cara do Léo. É ketchup? É. Puxa mesmo. Minha vó, ela não compra ketchup. Ela... 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 Guarda do lanche. Vem. Guarda tudo. Boa, boa, boa. É, assim fica à vontade. Não, ó. O dia hoje não tá propício de cara de vó. Ó. Hum? Não, vê direitinho. É. É. Bom, gente, é o seguinte. Tô aqui na minha vó, né? Então... Deixa eu... Falar aqui um pouquinho com vocês. A gente vai comer e depois eu já vou gravar essa grande trollagem com a minha vó. Então... Eu não sei como que eu faço isso, porque você viu como minha vó é muito receptiva? Ela quer dar atenção, ela quer ficar junto, ela quer fazer café, ela quer tudo, tá ligado? Como que eu quebro um celular na frente dela sendo que eu vou dar um celular pra ela, tá ligado? Nem minha mãe sabe disso, meu vô também não sabe. Então, mano, a reação deles vai ser incrível. Eu acho que vou deixar a câmera com o Coronado gravando e vão me estressar com a minha vó. E... Mano... Daqui a pouco é grande hora, velho. Vou guardar isso aqui. Ei, coloca pra mim aí, coloca pra mim um aí. Você vai fazer pra mim, mãe? Hum... Faz pra mim? Faz pra mim? Eu vou tentar. Vó, você podia fazer um quentinho, né? Um quentinho? É? Um quentinho? É com o seu avô quentinho? Hum... Nossa... Eu que fiz o quê, gente? Hum... Nossa... Olha isso. Bem feitinho, vai ser na borracha, sabe? Vai ser na borrachinha. Sabe aquele que você puxa assim e tem que... Hum... Nossa... Desse jeito eu vou... Não... Dá uma mordida, olha que você puxa, aí você tem que arrebentar pra colocar o resto na boca. Hum... Nossa, mal do céu. É desse jeitinho que não é que é essa. Hum... Nossa, é desse jeito aí que eu falei em você, pô! É disso que eu tô falando. Mas ele é casão, ah... Não, mas foi pra mim. Cheadão. Cheadão. Não, mas desse jeitinho que eu... Eu não sabia que ia valer o cheadão. Meu, Betinho. Nossa. Nossa, meu amor. Minha vó fazia. Minha sobe o que eu fiz. É, nossa, tá delícia. Seu frito, leva lá no papel, lá e depois... Hum, nossa. Quer falar, ah, eu vou fazer aquele... Não demora, não, pra dar... Pra rapidinho. É, não demora, não. Ótimo, não tá pronto. Ei, 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 Mourinho. Oh, oh, eu olhei no meu gelo? Mas, eu sou frio. Roubei. Não, mas eu não vou vir com queijo e não pode colocar. É, mano, muito bom, né? Hum, para ver com que você vê, não mostre, mano... Quero comer quente. Nossa, você quer agora... Já tá frito isso daí? Tá, um bom pra ver. Nossa, viradão, velho, viradão. Mas aqui eu pedi pro Goiabada andar lá também, mas não tinha. Tinha Goiabada um próprio inteiro aí. É bom, bom. Mãe, faz pra mim. Ah, tá guardando o coronado. Eu vou dar um papo na sua cara. Mas você... Faz o meu. Vamos com o coronado. Eu sou o patrão, não funciona. Deixa eu pegar. E se ele quer nesse aí... Eu quero nesse aqui, mãe, ó. Calma. Por favor. Tá desesperada. É? Não, ela tá desesperada. Ela quer comer. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos comer. Depois a gente... Faz. Tô ligado. É, né? É, tá ligado. Meu Deus, chegou a grande hora. Olha isso aí, rapaziada. Se você nunca comeu isso aqui, você não é pessoa ainda. Você não é pessoa. Você vai virar, hein? Olha. Deixa eu comer assim, Léo. Tá quente, hein? Uhum. Deixa eu comer assim, ó. Tá quente? Quente. Quente, quente, quente. Bom, hein? Ó, vai comer assim, ó. Você dobra ali assim, ó. Nossa. Muito bom. Nossa, tá bom. Vai mais. Amor de Deus, ó. Esse aqui não é nem pra comer com pão, mas pra comer com couro. Nossa, gostoso, mano. Queijo com queijo. Mano, gostoso, sério. Tô gostoso. É muito bom dar uma caixa de bó assim, né? Uhum. Tinha chovouzinho. Coisas para acontecer. Essa vai ser só uma arvegada. É isso. Nossa, eu quero comer tudo assim. Meu Deus. Hummm. Meu Deus. Meu bó tá gravando ali. Meu bó tá gravando ali. Meu bó tá gravando ali. Tô tentando ainda, pá. Tô tentando. Mano, minha bó fez mais queijinho. Eu comi um pãozinho. Fus. 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 Parou de me julgar, ó. Olha quem fez visitar a vovó aqui pós nível. Ai, vovó. Esse menino é porquinho. Eu ia ficar com o gato, mas não... Vovó, eu quero te falar uma coisa. Antes de sair de casa, o Renan te chamou de vovó... Viciada. 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 Daí pensou que você era viciada em jogo. Meninas, olha quem tá aqui, ó. Tá vendo? Mas não gosta, mas não gosta. Gente, depois eu não posso teleponoro nada pra vocês. Você dá teu telefone pra eu passar pras meninas? Eu não quero. Você quer? Não. Tudo meu. Por aí eu já passei por uma meia dúzia. Tá maluco? Então não? Do ouvido. Aí, ó. A Nina bebendo. A troca de diamante. A troca de diamante. Alguém quer me dar um... Um diamantinho. Obrigada. Olha, eles trouxeram tudo isso gostosinho pra comer, ó. Queijo. Queijinho. Bobozinha virtual. Bobozinha virtual. Bobozinha viciada. Aí, vamos falar viciada é de quê? Do quê? No jogo. No jogo. Ah, não. Mas era virtual aí a palavra. Não. Entendeu? Você comeu muito. Eu comeu muito. Prazer em receber vocês aqui. Espero o Renato aqui. Vai, o nome todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo da casa. Um pouquinho. Só falar que tem comida, pô, vem. É. O Léo vai pagar a pizza, né, Léo? Não. Vai. Não. Vai. Não. É sem dinheiro. É pizza frita. Vocês gostam de pizza frita? Muito bom. Adoro. Mas tô com fome mais de tudo. Então assim, como o Léo falou. Hum. Ele tá convidando todos eles. Fui. Fui. Beijo, não. Como é que eles são? Três anos eu tive o que falar, né? Valeu. Falou. Valeu. Falou. Não. Valeu. Falou. Fui. Ah, vamos ver, né. Pera aí. Tá com 1,45. 1,46. 1,47. Mano, tá gravando. Tá gravando. É, terceira vez que ela gravou. É, terceira vez que ela gravou. Agora que conseguiu. Ele cortou o coqueiro aqui, aí deu, amarrou a corda pra descendo. Fazia um barulhão, né? E eu lá, gravando. Sei lá, acho que eu apertei errado de vez voltar. Não gravou nada. Ele era um coqueiro. Ele era um coqueiro. Ele era um coqueiro todo dia ali na frente, com a corda, né? Pra não cair. Não, ele tentou gravar um. Então, puxou ele pra cá. Ele amarrou tudo certinho. Isso, o Lardo tá mais velho, hein? Isso? Não. Mais um, mais um. Briga com ele. Tá mais velho. Tá mais velho. Tá mais velho. Bom. Agora que a gente terminou de comer. Pera, eu vou comer. Você comer, pelo amor. Ai, então... Toma! Na cara! De grata! De graça! Hum! Gravou. Tem mais outro? Então eu vou comer também. Tem mais queijo. Eu vou comer mais um, então. Bom, rapaziada. Vai ser agora. A gente já terminou de comer. Mãe, é agora. Tchufa, tchufa, tchufa. Ó. Esse aqui é o celular. Não consegui pedir ele pra lá. Que lindo. Bonito, né? Esse é o meu negócio. É mesmo? É que... Segura aí, tchufa. Vai ser agora. Vai. Vai. A verdadeira entrega. Ô, vó. Sim? Quero te falar uma coisa. Vó, vai ver se o dia atual... Sai do celular, né? Sai da barana? Eu tô colocando um negócio. Claro. Se não, eu gravo e eu esqueço de colocar. Bom, eu gravei o dia de chuva. Aí eu coloquei e dizia que choveu. É sério, ele tá aqui gravando. Filho, eu coloquei a chuva. Ela grava ontem e posta hoje. Aí hoje não chama e o povo não é onde não choveu. Mas é onde que tá lá? Chovendo? Tá chovendo aí. É que tá chovendo. Esse celular seu, ele tá muito lerdo. Aí eu vou sair daqui que agora é um momento especial. Entre neto e filha. É um momento de emoção. Ah, ele tá lerdo com a dona. Ó, eu vou querer falar uma coisa. Tá bom. Eu tenho um presente pra caralho conversar. É, eu vi lá. Eu tô achando que... Eu sonhei. Você pensa que você vai ganhar um celular? Não, que você vai me levar no Outback. Esse celular aqui... É pra você. É novo. É na caixa. Lacrado. Tá lacrado mesmo. Então... Sério, né? Esse aqui é o seu presente de aniversário de verdade. Uhul! De todo meu coração mesmo. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Boa! 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 Ele é lindo. Ele... Eu comprei ontem à noite na loja. Só não te trouxe ontem à noite. Não dá, né? Porque você viu que eu... É de manhã e salve, mas você não me... Não respondeu. Não deu moral pra mim já. Desculpa. Aí... Eu vim hoje. Aí eu trouxe a menina aqui pra gente fazer uma visita pra você. O Renan... O Coronado. Coronado. E... Ai, puta, corre. Não, mentira. 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 Sim? Quebrou. Não, quebrou. Não, é quebrou. Não, é quebrou. Não, é quebrou. Quebrou. Ai, você não fez isso. Já vai dar celular novo. Puta merda. Não. Ai, caramba. Vai derrubar. Esse aqui é de verdade agora. Ai, minha pressão. 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 Esse aqui é seu celular novo. Esse aqui. Cuidado com ele. Esse aqui é verdade. Boa do céu. Mel. 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 Pula. Eu não acredito, gente. É sério. Pode ligar. Eu mereço? Mereço sim. Oh, meu senhor. Gostou, avó? Nossa, ó. Que lindo. Agora eu acredito. Nossa, nem sei o que eu falo. Liga, liga ele. Eu nem liguei ainda. Ele tá escutando. Cuidado. Cuidado quebrar, pelo amor de Deus. Eu tô nervosa. Não, eu tô nervosa. Não, que eu vou quebrar a cadeira. Essa cadeira ali. É sério. Segura, mãe. Segura o seu centro do sofá. Só vai pedir. Boa. Cuidado. Deixa com a cabinha. Sabe quando a gente compra a carro, Zé, e a pessoa deixa o plástico no banco? É, ó, 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 ó. Olha o saquinho. Olha o saquinho. Deixa com o saquinho. Olha aí, Zé, o senhor é novo da vó. Tirar, né? Ah, lógico. Não, é pra você, vó. Se apresente. Mas onde que eu olho? Deixa eu te ajudar, Zé, vó. Aqui no meio. Aqui no meio. Aqui, vó. Meu Deus do céu, é aqui, ó. Aqui, vó. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Parece bombou. Oi, é perigo. 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 Ai, meu Deus do céu. Guarda que eu guardo isso aqui. Ó, Renãozinho dois. Guarda isso aí. Saquinho. Ah, é minha cor. Gostou? Lindo. Digital, sabe o que é digital, mãe? É de dedinho. De dedinho. Não. O dedinho é atrás, ó. Vira. Você coloca o dedo aqui, ó. Desbloqueia. O louco, meu. O louco. O louco. Liga, mãe. Mas aonde liga? Aqui. Aperta no botão. Aqui atrás. Não, mãe. Aqui. Cada um tá falando. Vocês tão me trovando. É aqui, ó. Embaixo. Aí, aperta e segura. É realça, né? Que legal. Olha, 11. Gostou? Ó. Só dá pra jogar. Agora consegue jogar e gravar stories. É, porque já veio mensagem no meu joguinho que meu celular já tava, que ia pra 4.4. Eu falei, putz. Não, não ia atualizar o show. Atualizar. O show ia atualizar pra 4.4. Não, não atualiza, não. Calma, eu falei mesmo, não vou conseguir atualizar. Que linda, mãe. A chanchunga. Gostou? Nossa, Léo. Tá boa a tela, mãe, já. Não. Parabéns, ó. 60 de um ano, ficando velhinha. Batendo. Mas tá moderno, né? Tá. Ah, sério. Qualizada. Agora eu tenho que mandar pra loja da mãe e sua mãe. Por quê? Pra colocar uma capinha. E uma telinha, né? Uma telinha. Uma pelinha. Uma pelinha. Uma pelinha. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vai derrubar isso aí, meu Deus do céu. Tira a mão, você fica com esse dedão. Vai então, vai. Ó, fui. Confira algumas informações para começar. A cor... É tudo X, né? É tudo X, né? Eu vou assinar o quê? É sim pra tudo. É sim, 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 sim. E lembra essas coisas, ó. Ó, termos políticos. Eu li e concordo com todas. Acessibilidade. Uma vez, gente. Uns dois anos atrás. Um outro celularzinho lá que eu zootei. Eu mexi na acessibilidade lá. E deu mal. Que era pra acessibilidade, infelizmente, pra cega. Eu não sou cega, né? E a mulher ficava falando, aperta isso. Meu, e tinha acabado adivindo que o Léo tinha arrumado o celular. Aí o Léo quebrou. Pode? Quebrou as coisas? Eu? Aí eu fui lá. Léo, você tá em casa? Eu tô. E tava saindo pra ir pra loja. Não, Léo, não vai. Eu quero ver o meu celular. Eu não quero ver essa acessibilidade, não. Aí você falou, não me deixa mais ver a nada. História de vó. É antiga e velha. Na hora que ela lembra, ela quer pular. Pular. Não, não pula. Isso aí tem que colocar seu e-mail. Tem que colocar aqui, ó. Pular. Nossa, agora que eu entendi. Pular. Pular. É pra pular a trilinha. Qual é a senha? A senha do wi-fi. 2A 8A 2 A Decorei. F Não, 2A não. Ih! Vai botar a trilha dentro. É, vai botar a bola morrendo aqui no... Coloca o wi-fi e aí, já. Segura aí que eu tenho que pegar o papel de novo. Nossa, filha. 2A 3A De verdade, eu sei, eu me enganou. Sério? 2F. Aí, pega o papel. Ah, o papel, aqui, ó. Aí vai, 2F. Olha, gente, minha senha é maravilhosa. Daqui a pouco tá cheio de gente aí na frente usando o seu Wi-Fi. Eu não vou falar, vô, Wi-Fi? É. Você tá falando o Wi-Fi da casa? Só faz e não fala. É, só que você coloca, só coloca. Coloquei 10F. Mãe, esse aqui é o meu celular antigo, ó. É, que você é dó também, né, ô? É, passou por cima. Acabou com tudo. Mas eu não queria só dar o celular pra avó, sabe? Você quer fazer uma graça. É, quer fazer uma graça. Mas eu ia fazer a graça e ia ser feita melhor. Só que eu esqueci a metade da graça lá em casa. O metade da graça? A caixa. Porque eu ia trazendo uma caixona. Na hora que eu dava pra avó, ia cair no chão. Mas tá bom assim já, né? Você ia querer me matar, né? Mas agora já deu tudo certo. Guarda esse aqui. Olha, esse aqui, esse aqui. Nossa, o meu aviso fica... Deu certo, volta. Foi. Tô. Gente, é minha senhora, né? Gente, com isso que eu falo senhora, meu? Tito doido. Gostou, avó? Nossa, é. Dá um abraço aqui, parabéns, tá? Eu vou conseguir tirar a filmagem. Agora você não vai falar... A Tita, nossa, vai tirar umas fotos ruins. É bom, hein, Tita. Gostou, avó? Boa, boa. Segura bem firmeada. E agora ele tá falando o quê? Próximo. Tá no próximo ali pela agricultura há um tempo. Tá no próximo. Ih, avó, quebrou. Não, ele tá pensando, ele tá pensando. Quebrou, avó. Ai, né, ó. Cuidado. Quebrou, avó. Sério? Sério? Quebrou, olha ali. Não, esses deles. Quebrou, avó. Não, não é. Cadê? Cadê o resto das coisas? Cadê? Não, quebrou? Mentira. Sério? Olha aqui. Ah, eu tô vendo. Nossa, tudo. Era só apertar. Sai, moleque. Gente, esse Léo é eu. Aperta, ô, misericórdia, avó. Ela fica assim, ela com mira. Deixa a gente lá com calma também. Não, ela é do Renan. Eu vou cá do lado do Renan. Isso, é de... Mas não é assim, doutor. Eu te falei. Reiniciar. De novo? Ai, eu tô falando. Ih, já acabou. É mesmo, só um suco. Eu tô com o motor errado, mano. Ela tá aí por chip agora. Ih, ai. Ah, pô, não. Não, agora tem salva. Pensava, ele tá configurando. Não vem, não. A figurança não faz nada. Ó, tremeu. Fez tru. Fez tru. Deixa agora configurar com calma. É, vai. Configura com calma. Senta lá no sofá. Sim. Vai com o someto bom, né? Imagina ela com... O Léo fica aí. Nossa, mas deixou um patetão. Muito bom, Alex. Gostou? Alex. Olha o Alex aqui. Alex. Fica alegre. É Felipe, é, Alex. É o Léo, vó. É o Léo. É o Léo. Eu sou o Léo. Oi, Léo. É, vó. Olha aí. Igualzinha, minha vó. Igualzinha. Tá mais pra Alex. Tá mais pra Alex. Alex, rapazada, é meu pai. E Felipe é meu irmão. E a vó fala. Alex, Felipe, Fernando, Leandro. E Alex é meu filho também. E minha vó, que tem três netos. Ela fala os três primeiros. Depois fala o meu. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. O Léo é seu novo smartphone Galaxy 11 A Pro. A 11. A 11. Próxima. A ordem dos fatores não altera o produto. Use seu dispositivo antigo. Sim. É, valeu? Isso. Agora tem que fazer com calma. É, vamos fazer com calma. Rapaziada, vamos ajudar minha vó aqui a fazer o novo smartphone dela. Pra ela conseguir... Não, o da vó não vai dar pra fazer assim, não. Por quê? Porque o da vó é bem antigo. Gui, xa lá, ó. Dois, 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 loja. Ah, vai ter que levar pra loja. Aí, não vai conseguir. É verdade? É nada. Ai, sai fora. Sério? Não, mentira. Não dá pra fazer de um celular pro outro, não é? Não sei. Não vai ganhar? Eu acho que é o outro celular, que é antigo. Não dá pra fazer. É, vou pro próximo. Mano, eu vou botar minha vó aqui. E aí, já que não, eu volto. Vovó, tá conseguindo fazer? Ah, eu tô tentando aqui, né, mas... Agora quer ver uma pessoa ficar bem feliz? Não. Ô, Renan, vem gravar uma coisa. Olha aqui. Nossa senhora. Quero levar pra casa. Polinho. Eu esqueci de por uma vez, eu cortei e esqueci de por... Olha, não, olha, bem cheio. Tá com a barriga cheia, né? Aham. Não comer mesmo. Não, bom. Ó, faz um bolinho na gata. Não, não, não. Não, tá bom, hein? Nossa. Não, bom demais. Mano, eu também. Ô, vai derrubar, vai derrubar. Não, não vai derrubar. Deixa eu ver. É aqui, né? Pôr o dedinho aqui, vai. Não, mas tem que configurar, né? Dá agonia ver mexer sem capinha e sem película? Não, não é agonia. Sem capinha, sem película, sem nada. Sem capinha, sem película, sem nada. Você é corajosa. Não, aí a Nina vai dar o... A continuidade. Ela vai dar a continuidade no processo aqui, porque eu... Mãe, tá aí ainda, vó? Ele tá na próxima. Não passa a parte. Não, não sai daqui. Ele perguntou, quer ser o outro dispositivo? Cadê o antigo dispositivo, vó, pra lhe dar a passar? Ali, ali. Não passa, vó, tô. Isso, clica aqui agora, mãe. Aqui, ó, cliquei. Vai. Concorda. Conforto sempre. Vai. Cabo, sem fio, sempre tem que ser por cabo. Por que por cabo? Wi-Fi por cabo? Vai, vai, clica aqui, ó. Desce pra esse. Ou vai sem fio, vai. Vamos ver se vai. Clica logo! Que desespero! Desativar a reconexão automática. Sim, configurar, vai, vai, vai. Você falou que é bom. Mãe, não é pra clicar assim. É assim, ó. De leve. Adicionar rede. Não, mãe. Adicionar rede, já tem rede. Ah, já tem rede. Volta, aqui, ó. Não tá conectado? Aham. Quem põe? Próximo. Vai. Ela vai assim, ó. Próximo. Para, Léo! A Renan. Tô só observando. O Wi-Fi com cabo? Não, Wi-Fi com cabo? Com cabo. Tem que baixar, tem que baixar o aplicativo no outro. Smart Switch. Ó o gatinho. Tem que baixar esse aplicativo. Que lá, já tem que fazer. Não passa do zero, perto do seu jogo mesmo. Não, eu não vejo o jogo. Tô viciado. Tem que baixar o aplicativo naquele lá, ó. Smart Switch. Ah, isso aqui não baixa mais nada. Não. Não baixa mais, tá 95 assim, ó. Desculpa os vídeos. Não tem vídeo, não tem nada. Olha. Não tem nem música no meu celular. Vamos procurar aqui. Agora isso aqui é bastante, né, Léo? É, não. Isso aí é de muitos gigas, não lembro. Vó, apertei no botão, aí, ó. Não, é possível conectar. Usar o pin? Que pin é esse? Pinto. Que pin é? Pinto? Eu não tenho pin. Você tem pin? Tem pin de cheiro. Tem pin de pin. Não, você não irrita. Tem que ser pelo cabo, tá? Vai pelo cabo. Ah, mas ele tem que comprar um cabo. Vixe, agora... Ele tem que comprar um cabo. É, não. É da minha loja grande. Não. É daquela caixinha. É um SBC por um SBC mais antigo. Porque são duas entradas. O SBC por SBC, ele tem que ter um adaptador para um SBC antigo. O que você tá falando é isso. Porque esse aqui é o SBC, não é? Eu só sei como põe o feijão na panela para cozinhar, como tempera, carne. Esse é o SBC e esse é o antigo. É, esse é o quadradão. Bem antigo. Nossa, bem antigo. Vai, vamos levar isso na loja. É, vó, eu acho que isso aqui... Vai ter que levar para a loja? É verdade? Os dois, vai ficar sem. Vai ficar sem nenhum agora, vó? Não, não importa. É o presente do aniversário da vó. Deixei minha vó sem dois celulares. É, mas ela tem um joguinho no computador. O mesmo que tenha. Ela só quer viciar, ela só quer viciar. Ela não quer mais nada. Ela não quer mais nada, viva. O certo é três aqui para você fazer. E ela não... E ela não para. E ela não para. O certo é fazer dois. Tem isso aqui para você fazer. O que você fazia antes, isso aqui só para jogar. É. A vó, a vó. A vó não está entendendo mais nada. Olha o tanto celular, é o Toguro. O que eu faço com esses dois? Toguro. Esse é o meu bebezinho. Olha o tamanho desse. Mano, a minha vó... Mata que ele tem antena, né? É, para eu ouvir rádio. Mentira. É sério? Ah, porque o fone... Eu achei que ela cortou o fone. Eu cortei. Não, o fone estragou. Eu cortei. E virou antena mesmo? Sim. Aí você põe um bombreuzinho na pontinha aqui. A minha vó, ela começa a ficar ganhando celular desde a época que ela estava com esse aqui. Esse foi o meu primeiro celular, não. É um pocket? É da época dos primórdios. Um dos primeiros. Só que a minha vó nunca quebrou o celular, não. É por isso que você merece ganhar. Ô, vó, vamos fazer uma doação desses outros celulares para quem precisa? Não, não, não. Não, ninguém precisa. Ela quer jogar em todos. Essa aqui foi a Jeje que me deu. Aí sim, hein? Aí, aí... Cadê a tia? Cadê a tia? Vó, vou deixar esse vídeo por aqui porque aí até você conseguir arrumar esse negócio ele vai ser lá no outro ano já. A hora que eu conseguir eu já vou postar um vídeo e falar que eu consegui. Tá bom, então. Tá certo. Tá bom. Beijo. Obrigado pelo café. Obrigado pelo café. Tô indo embora. Obrigado a vocês. Que isso? Obrigado a vocês terem vindo. Gostei muito. Gostou do seu celular? Muito. Muito? Olha que coisa. É de aniversário, tá vó? Te amo, tá? Ainda bem que eu faço aniversário. Ah, tem dia das mães agora. Ah, sabe? Olha. Mas não é dia das vó. É. Tem dia das vó é... Dezembro. Trinta de dia, 15 de fevereiro. Não. Eu ligo, eu falo, hoje é meu dia. Aí vocês mandam mensagem. Às vezes nem mandam coisa, vocês mandam mensagem. Ah, vó, feliz ano. Ah, vó fala de um jeito estranho. Eu acho que todas as vó que tá assistindo esse vídeo entende. Porque eu não tô entendendo. E as pessoas que estavam a me dar também não tô entendendo. Por que? Cadê? E eu ligo pra vocês? Ai, eu... Mas deixa a gente que manda, porque eu tenho que falar rápido. As vezes eu começo a falar, você fala a vó, você fala a vó. Tira essa... Porcaria. Meu, enfia no nariz da gente, para. Tchau, vó, dá beijo, eu vou ir. Não, sempre, eu me engociou. Dá beijo. Obrigada, Léo. Não, para, Léo, tô começando lá. Dá aqui, Léo, para. Eu me engociou. Dá barra. Olha, eu vou filmar pra você aqui, ó. Não, eu vou pegar seu avô. Eu vou pegar seu avô. Eu vou pegar seu avô. Você vai falar que... Eu vou pegar seu avô. Vão te cancelar? Por quê? Você assediou a vó? Ah, dá de pintar o quê? Eu vou pegar o avô. Falaram. Vão cancelar o Léo. O Felipe falou, vai, o vídeo vai ser... Não, o Léo vai ser cancelado, assédio. Tchau, vó, tchau. Eu vou embora. Vô, dá um beijo aqui. Vem cá. Olha, meu vô é muito bonita, velho. Dos olhos do... Te amo, vô. Tchau, mano. Léo, filma você aqui, ó. Olha a dona era pequena aqui, ó. Aqui, ó. Com o cachorrinho aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Eu também, eu sou os dois. Oi, idiota. Eu sou os dois. Eu sou de cima, eu sou de baixo. O de baixo tá dormindo. O de cima tá com vontade de dormir lá. Você rindo igualzinho, ó. É mesmo, olha lá rindo, ó. Cara, a gente tá bonito. Olha eu aqui, ó. Com o meu irmão também. Essa aqui a tua mãe deixava eu cuidando de vocês, e eu fazia isso, abarrava lenço. Com a minha filha de chá. Lá ia trabalhar e eu... Ela tava zoando com o nenê. Tá bom, tá bom. Obrigada, Léo. Tá bom, tá bom. Léo, meu céu. Sai! Ai! Ai, minha avózinha, eu te amo. Te amo, meu. Agora tá indo, tá? Vai. Mãe, você ajuda a avó com o celular? Sim. Porque agora é muito difícil. Então, por lá, missão, entrega, missão cumprida. Conseguimos. Renanzão. Tchau. Sobто, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Ele vai me arranhar. Tchau, gente. Então? Feliz aniversário, vó. Gostou do seu salário, então? Então tá bom. Mãe, ajuda ela. Tita! Nossa, Tita nem saiu. Vou embora, dá um beijo aqui. Grava aqui, grava aqui, ó. Morram de inveja, meninas. Quem quer, quer. Quem quer, não quer. Não lembro. Não sei. Dá tchau, Tita. Até a próxima. Tchau, vó. Então, eu já falei muito tchau. Vou deixar esse vídeo por aqui, gente. Se gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, valeu. Falou. Fala. Valeu. Falou. Fui. Tá ficando craque, hein? É. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau